Deus é abundante e próspero, Criador de todas as coisas, e a sua palavra diz que quem ama a Deus será próspero. Deus promete nos dar aquilo que precisamos quando obedecemos e confiamos nele. Muitas vezes queremos tantas coisas, mas nem tudo precisamos, nem tudo realmente vai nos ajudar a evoluir, a ser uma pessoa melhor. Então, confiar em Deus é saber que Ele nos dá tudo o que precisamos e que vai nos ajudar. Prosperidade é mais do que ganho material e financeiro. Deus nos dá prosperidade espiritual, que é abundância de alegria, paz, amor, sabedoria, e consequentemente prosperidade de bens, saúde e tantas outras coisas. Mas a nossa maior prosperidade é a vida eterna, vida sem fim. Hoje nós vamos repetir, ouvir e meditar até dormir, mantras de prosperidade, cantados, falados, salmodeados. Por isso, deixe seu coração ser tocado, repita baixinho até o sono chegar, e amanhã você sentirá o efeito no seu dia. Ouvindo esses mantras, que são inspirações doces dos próprios anjos. Vamos repousar e nos restaurar, modificar a nossa vida. Próximo dia, deixe seu coração bem aberto agora. Prosperarão aqueles que te amam. 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 Prosperarão aqueles que te amam 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 Prosperarão absurdos Prosperarãoresses os que te amam Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto